Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tá tudo jóia? Bom galera, hoje eu vou gravar um videozinho aí, mostrando pra vocês como que eu uso o câmbiozinho CVT. Eu vejo muita gente torcendo o nariz com esse câmbiozinho, mas eu particularmente eu acho ele show de bola e econômico, tá galera? Muita gente vai temar comigo dizendo que não, mas sim, ele é muito econômico, desde que você use ele corretamente, tá? Outra coisa, você usando esse câmbio aqui corretamente, você tem um câmbio aí pro resto da vida, mano, entendeu? Eu vejo muita gente aí reclamando, mas isso aqui é um puta câmbio. Ele tem um casamento muito bom com esse motor, ele tem uma sincronia muito boa, é um câmbio CVT. Realmente é um câmbio, se você não souber usar, você vai gastar como está. E eu vou mostrar pra vocês aí como que eu uso, porque eu vi uma senhora aí andando no Toyota e eu conversando com ela, agora há pouco. E ela falou comigo que o Toyota Ares dela é muito gastão, gasta muito, é fora do comum que ela ia vender o carro, porque o carro não é econômico, tá? E eu fiquei pensando, mas gente, mas quem pode... Bom, galera, ó, esse aqui é o GPS, tá aqui ligado o GPSzinho, por quê? Eu vou precisar dele agora. E não foi atualizar ainda a multimídia aqui do Toyota. Ficou de eu levar lá na Toyota, levei, fizeram orçamento e ficou marcado pra semana que vem. Pra mim, tá atualizando aqui o multimídia pra o Apple CarPlay e o Android Auto, pra mim poder estar espelhando o Waze lá no multimídia. Por isso que eu tô usando o celularzinho aqui, esse celularzinho de serviço, pra mim poder estar usando o Waze aqui, pra mim estar indo nas ruas aí que eu preciso. Bom, galera, é o seguinte. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu dirijo o Toyota Ares e ele acaba se tornando econômico e tendo uma boa resposta e um bom desempenho. Bom, como vocês podem ver, o carro tá desligado. Câmbio no P, freio de mão acionado. Eu ligo o veículo. Liguei o veículo. Beleza? Então, veículo ligado. Parado. Freio de mão acionado. Pé no freio. Coloco a ré. Eu vou dar um ré porque esse carro tá parado aqui na frente. Então eu vou dar um ré. Depois que eu engatei a ré. Eu solto o freio de mão. E venho com o veículo. Certo, galera? Pronto. Parei o veículo. Pé no freio. Suavemente. Coloco. Pra sair. E saio com o veículo. Observe aqui no painel. Eu nunca deixo o carro passar de 2.000 giro. Sempre saio suavemente. O carro vai bem suave. Como vocês podem perceber. Ele tá 1.500 giro ali. Pra mim é o suficiente aqui na área urbana. Tá? Eu estou saindo aqui numa via bem movimentada. Só pra gente testar aqui, ó. Ó. Deixa eu dar foco ali. Ó. Nunca passe 2.000 giro. O carro ele já tá a 40 km por hora. Andando a 1.500 rpm. Deixa o câmbio trabalhar. E o carro desenvolver. Normalmente. Gradativamente. Sem precisar estar pisando forte. Acelerando no canto. Porque se você acelerar. Esse câmbio vai responder, cara. Esse câmbio. Ele vai responder muito rápido. Porém, ele vai gastar. É essa a reclamação da galera. O câmbio gasta. Mas eles não fazem o procedimento correto. De como usar o câmbio aqui. Entendeu, galera? Então, olha só. Eu tô andando a 50, 60 km por hora. O RPM ali é 1.500 giro. Olha só. Tá vendo? Não passa de 1.500 giro. No máximo que vai 2.000 giro e volta. O carro já tá a 60 km por hora. É suficiente aqui na via. É suficiente. Não tem por que você tá socando o pé aqui numa via urbana. Movimentada como essa. Então, galera. É assim que eu ando no carro. E ele se torna econômico. Olha só. Eu completei esse carro ontem. Eu já fiz uma pequena viagem nele. E vocês podem perceber que o combustível tá lá em cima ainda. E eu vou mostrar pra vocês ali. Quanto que eu gastei. Né? Tá vendo, galera? Deixa eu parar ali no sinal. Só pra vocês verem. Mostrar pra vocês como é que eu saio. Tá? Ó. Suavemente. Andando dessa forma. O motor. Você nem escuta o barulho. Né? Fica super suave. Bem suave. Ó. Tem até um yarezinho ali na frente. É a senhora que eu tava conversando com ela. Agora há pouco. E ela tá indo embora. Tá vendo? Tava conversando com essa senhora aí. E ela falando que o carro dela gasta bastante. Mas ela é pesinho pesado, cara. Eu, quando eu vi ela saindo, eu falei, gente do céu. Então tá explicado por que o carro tá gastando. O carro vai responder mesmo. Porém, ela vai sentir no bolso. Né? Ó. Carro parado. Eu não coloco no neutro. Não tem necessidade. Só com o pé no freio. Se for demorar muito, você puxa o freio de mão. Coloca no neutro. Pronto. Se for uma ocasião de demorar. Você parar o carro pra falar com alguém. Ou uma situação que você tem que ficar parado com o carro ligado. Eu puxo o freio de mão e ligo o neutro. Do contrário, não tem necessidade. Tá, galera? Do contrário, não tem... Pra você parar em semáforo, precisa você botar no neutro. Pode manter lá. Porque geralmente são 5 segundos. Dois minutos, no máximo, aí. Um semáforo aberto aqui. Então, é assim que eu uso o câmbio CVT. Ele tem uma resposta muito boa. Tem me dado uma boa... É... Ó. Coloco. Solto o freio. E saio. Saio um pouquinho mais forte. Tá vendo? 2 mil giros. Ok. Tem muita gente atrás de mim aqui. É até 2 mil giros e volta. Sempre com o eco ligado. Carro. É impossível o carro não ficar econômico. Dessa forma. De pilotar, tá, galera? Eu garanto pra vocês. Que vocês adotarem... Essa estratégia de dirigir o Toyota Aed. O Toyota Yaris. Até mesmo o Aed também. Você vai ver a economia na prática, bicho. Vocês vão ver a economia. É assim que eu dirijo. Tá? Meu Yaris aqui. No dia a dia. Vou dar uma paradinha ali. Pra mostrar pra vocês. Quanto que ele tá fazendo aí. Quanto que ele tá fazendo aí. Quanto que ele tá fazendo aqui dentro da cidade. Sempre com o ar ligado, tá? Galera. Eu não ando sem o ar. É sempre com o ar condicionado ligado. Porque eu não... Tem... A cidade minha cidade tá muito quente, né? Verão. Todo mundo sabe. Mas... Eu não gosto de andar sem ar condicionado. Eu paro muito no semáforo aqui. Então, é sempre com os vidros fechados e ar condicionado ligado. Que é o mínimo que eu posso ter um pouco de conforto. Vamos lá. É... Ó. 10.3. Tá bom. É... Tá bom. E a moça quer parar aqui? Deixa eu dar um rezinho aqui pra ela. Uma moça quer encostar ali. Entendeu, galera? Parei. Dei um rezinho e parei. Freio de mão. Coloco no pé. Com o freio de mão acionado, tá? Sempre. Tiro o pé do freio. Desligo o veículo. Pronto. Tá feito aí. É assim que eu piloto o Toyota e Ares. E eu não tenho tido problema. Tá, galera? Eu tenho tido bons resultados aí com esse câmbio. Não tenho o que reclamar. Tá econômico. Tá econômico sim. Ainda vai ficar melhor. Tá? Essa economia... Eu acredito que ele tá fazendo aqui... É... 11, 12, dentro da cidade. E na estrada eu não marquei ainda, mas tá uns 14, 15. Isso é fato. Tá? Então, galera. Seguinte. Deixa eu virar a chave aqui, ó. Só vou mostrar pra vocês. Que eu tinha abastecido ontem e completei o tanque. Deixa eu virar a chave aqui. Pronto. Ó. Fiz uma viagem. Deixa eu ver quanto que eu já andei. Deixa eu baixar o rádio aqui. E... Ó lá. Eu zerei o trip A. 105 KM. 105 KM. Olha quanto que eu gastei de combustível. Entendeu? Usando essa forma aí que eu tô... Que eu expliquei pra vocês aí. É assim que eu uso o câmbio CVT no Toyota e Ares. Bom, galera. Essa é uma dica aí pra vocês aí. Eu vejo muita gente aí reclamando do câmbio. Eu não tenho o que reclamar desse câmbio. Eu não tenho o que reclamar aí do consumo do veículo. É... Mas lógico, eu tenho que adotar algumas estratégias. Se eu for pisar realmente no carro, ele vai me responder. É... O carro ele vai sair mesmo. Tem arrancada, tem pegada. O carrinho é muito bom. O carro desenvolve bem. Ele tem uma boa pegada. Porém, mas ele vai gastar. Isso é fato. Tem que estar atento aí. Então, galera. Adota essas práticas aí de você usar na área urbana. Que você vai ver aí a economia. E depois você volta aqui no vídeo e deixa no comentário aí. Faz isso que eu tô te falando. E depois você volta aqui e fala se você não teve economia ou não teve. Beleza, galera? Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. É mais uma dicasinha aí no canal. Tamo junto. Lembrando, galera, que tem vídeo toda semana aqui no canal. Beleza? Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Clica no joinha. E vamos pro próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui.